Fala galera, a gente tá aqui dentro do nosso apartamento, eu vou aproveitar que a minha mulher ainda não treinou ainda hoje, já são quase 10 horas da noite, ela vai fazer um treininho bem rápido hoje, eu resolvi filmar pra vocês, pra vocês verem como que funciona um treino onde ele te dá massa magra, onde ele queima mais gordura, muito mais do que uma caminhada, você faz aí numa praça e perde, sei lá, uma hora, e pra vocês verem isso na prática, como que funciona. Como que funciona na prática um treino que realmente vai fazer você emagrecer e não vai te deixar flácida, isso é muito importante, tá? Eu vejo que muita gente na hora de emagrecer erra nisso e depois quando perde seus 5, 6, até 10 quilos, aí vai correr atrás do prejuízo da flacidez, mas aí é um outro caminho que você vai ter que fazer. Pra evitar isso, faça esse tipo de treinamento aqui, que é justamente o treino que eu uso na minha metodologia, na minha plataforma de treino com todas as minhas alunas, beleza? Treinamento pra fazer em casa, pra você queimar muito gordura e definir seu corpo. Vambora! Bom, a gente vai começar o nosso treino aqui, se você ver a nossa cachorrinha Mel passando na frente aqui, vou ter que entrar na frente do treino e pegar ela, porque senão ela vai atrapalhar o treino da minha mulher e a gente vai acabar tropeçando nela, vai acontecer um acidente. Então, aqui é feito em casa mesmo, como que você pode fazer aí do outro lado, beleza? Que as crianças já deixaram, vamos deixar a mamãe treinar? Que as crianças já estão quietinhas no quarto, hein? Vai, vai ser gozinha, vai ser gozinha. Bom, a gente vai começar o nosso treinamento agora, já peguei o nosso cronômetro aqui, a gente vai fazer 30 segundos de exercícios e 15 segundos a gente vai descansar. A gente vai fazer dois ciclos de treinamento rápido feito em casa com o peso do corpo, beleza? Vambora para o treino. Mel, cuidado aí, hein? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, olha lá. Percebe o movimento aqui? Eu vou narrando o treino para você, tá? Percebe a força aqui onde que acontece? Calcanhar, coxa, costa alinhada, subiu mais rápido e vai voltar mais lento. Joga o bumbum lá para trás, fazendo força no calcanhar, rápido para subir, a gente vai fazendo agachamento e sumou. Mais 10 segundos, 20 segundos cada exercício, hein? Vamos lá. Aproveitar que a Mel está quietinha ali. 3 segundos a gente já vai acabar. Perfeito. Agora a gente vai entrar com o burpe. Deixa eu pegar a Mel aqui que o burpe já é um pouquinho mais complicado, a Mel pode tomar um chute aí. Vamos lá, o burpe a gente não vai deitar no chão, tá? 2 segundos, pode ir. Percebe o burpe, ó? Quando ela vem com o pé para trás, o quadril dela não desce, tá? Ela não deixa o quadril dela descer. Ela faz só o movimento para trás rápido, não desce o corpo, sobe e faz um saltinho ali com um agachamento. Perfeito. Quem já fez esse exercício sabe o quanto que ele cansa, o quanto que o coração acelera. Vamos lá, quase acabaram. Mais 5 segundos. 3, 2, 1. Perfeito. Agora a gente vai fazer o nosso abdominal supra. Deita no chão. Vou soltar a Mel agora para a Mel cheirar. Você... 5 segundos. 3, 2, 1. Vai lá. Uma coisa muito importante do abdominal que muita gente erra é a respiração, tá? Abdominal é o seguinte, ó. Quando você subir, contrai o abdômen e solta o seu ar, tá? A gente tem um músculo aqui chamado diafragma. Se você trancar ali o ar, se você inverter essa ordem, você vai atrapalhar a contração ali do seu abdômen. Tipo, com o jeito que a Mel está atrapalhando ali o exercício do abdominal. Então, abdominal é assim. Independente de qual for, subiu, solta o ar. Perfeito. Agora abdominal escalador. Vem para cá, Mel. Vamos ver se não vai levar um chute aí. Vamos lá. 5 segundos. Vamos apoiar para o chão lá. Não deixe o quadril cair. Vai. Percebe aqui? Joelho, ó. Vai em direção ao cotovelo, tá? Percebe que é um movimento intenso, ó. Um treino rápido, feito em casa. Treino de força aqui. Para a gente gastar muita gordura. Principalmente nessa época do ano aí que a gente está comendo, né? Paletone. Tem pizza meio de semana. Quase acabando. Vamos lá. 4 segundos. 3, 2, 1. Perfeito. Agora a gente vai fazer o agachamento isométrico. Vamos lá. Quem já fez o agachamento isométrico sabe que o tempo não passa agora. Vamos lá. Joga o quadril para trás. 3, 2, 1. Foi. Quadril para trás. Segura. Força na coxa. Agacha mais. Segura. Concentra. 20 segundos. Nessa posição aqui, né, meu? Segura, segura. Agacha mais. Vamos lá. Mais 10 segundinhos só. Treino rápido, intenso, gente. Um treino... Pouquíssimos minutos você faz na sala da sua casa. Você vai ver como que ela vai ficar pingando. Deu. Agora vai descansar. 15 segundos só a gente vai voltar com o nosso agachamento, hein, sumô? Vamos lá. Respira fundo. 7 segundos para você começar. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Ó, o ponto do pé é um pouquinho mais virado para fora aqui. Joga lá para trás o quadril. Vamos lá. Sobe rápido. Desce mais devagar. Vambora. Aproveita que a mel está quietinha. Mais 10 segundos. Vamos lá. Percebe? Como que a respiração ficou ofegante. Treino rápido, pouquíssimos minutos, sem usar nenhum tipo de aparelho. Perfeito. Agora a gente vai fazer o nosso burpee. Vamos lá. 10 segundos para você descansar. Vamos lá. Deixa eu tirar a mel para não acontecer um acidente de novo. A mel só está ficando no meu cobre durante o treino, né? Vai. Vamos lá. Um exercício perigoso para a mel, né? Mel tomar um chute na cara aí. Vamos lá. 20 segundos. Não para. Treino intenso, gente. Treino para fazer o seu corpo ficar acelerado, o seu metabolismo ficar acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Só mais 5 segundinhos. 3, 2, 1. Perfeito. Posso soltar a mel agora para dar um rolê. Abdominal supra. Deitou no chão. Deitou. Respira fundo. Só um pouquinho de tempo, tá? Olha lá. 3, 2, 1. Foi. Solta o ar. Solta o ar. Vambora. Vamos lá. Já se passaram aqui. Quase 6 minutinhos. Vamos lá. Solta o ar. Sem dar tranco, tá? Abdominal você não precisa dar um tranco. Coisa leve. Subiu. Solta o ar. Contraio o abdômen. 7 segundos. 5, 3, 2, 1. Deu. Agora o abdominal escalador. Mel, você quer vir no meu colo, Mel? Perigoso para você aí, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá. Abre o alto. Cuidado aí, Mel. Fala devagar. Fala devagar. Isso. Controla. Percebe que a gente vai chegando no final do treino. Os movimentos já vai saindo já mais cansado, né? Vamos lá. 7 segundos. Não para, não para. Vai mais devagar, mas não para. 2, 1. Perfeito. Agora a gente vai fazer o nosso agachamento zométrico e a gente já finaliza o treino, hein? Vamos lá. Respira. 7 segundos. E pode agachar aí, hein? Que eu estou vendo que você não está agachando tanto. 2, 1. Vai. Abre mais os pés. Agacha, agacha, agacha. Força a coxa. Segura. Ó. Coxa trabalhando aqui forte. Agacha mais. E segura. Olha como está pingando. Pouquíssimo tempo, hein? 10 segundos para acabar. Segura, segura. 7, 3, 2, 1. Perfeito. Treino finalizado aqui. Um pouquinho mais de 7 minutinhos de treino. E olha como ela ficou ali. Não sei se vocês conseguem pegar. Mas ela está pingando ali no chão, ó. Bom, peguei a câmera aqui na mão para vocês. E aí, amor? Cansada? Cansada. Estou pingando. Não sei se dá para ver. Está pingando ali, ó. Treino, gente. Como eu estava falando, de 7 minutos. Metabolismo. Agora, o que vai acontecer no corpo dela, né? Não vou falar de uma maneira, assim, fisiológica aqui, porque ninguém é da área e ninguém vai ficar querendo entender essa parte fisiológica. Mas, resumindo, o metabolismo dela ficou acelerado. Ele fez um esforço extremo e, para ele se recuperar, ele vai continuar consumindo muita caloria. Esse que é o segredo desse treino de alta intensidade, está feito em casa com o peso do corpo. Muito melhor do que, às vezes, uma pessoa que pegou o carro, ela foi lá na academia e ficou caminhando na esteira por meia hora numa velocidade que deu para ficar mexendo no celular, falando com a pessoa do lado, ou até não foi na academia, deu uma volta na praça, alguma coisa assim, e acha que está queimando gordura. Na verdade, não está. Ela treinou em 7 minutos, o metabolismo dela está muito acelerado, ela fez treino de força, tá? Onde ela vai conseguir também massa magra, vai defender o corpo dela, não vai ter flacidez no emagrecimento e, claro, economizou tempo, tá? Agora, os nossos filhos ali estão no quarto jogando videogame, daqui a pouco eles vão vir para cá e, às vezes, eles nem vêem que a mãe deles treinou. Então, treino rápido e eficiente que você pode fazer em qualquer lugar, tá? Essa semana aqui, a gente vai tentar treinar na praça, em algum lugar, para vocês verem que é prático, você consegue treinar em qualquer lugar. A gente sempre treina dentro de casa ou na nossa academia, mas, dessa vez, a gente quer fazer um negócio diferente, treinar na rua, numa praça, em algum lugar, para vocês verem que é fácil de aplicar esse treino em qualquer lugar. basta você ter o seu celular e você tem força de vontade de começar a fazer. Bom, gente, é isso. Foi mais para mostrar para vocês. Ela não tinha treinado ainda, então, aproveitei para filmar o treino dela. Treino rápido e intenso, feito em casa, o camelzinho ali atrapalhando. Até mais e continua participando dessa série aqui que vai ter conteúdos exclusivos para quem também se inscrever na lista de transmissão. Então, continua acompanhando que vai ser bem legal. Você que quer emagrecer nessa época do ano, essa série vai te ajudar muito. Falou, até mais e fique com Deus.